Fala aí galera, entro bom aqui aqui em bolso, fala aí Gabriel Pulido, vamos para mais um vídeo desse canal, seguindo aqui com o nosso projeto cavaleiro, vamos continuar aqui com a capa né, porque o último vídeo me deixou estressado, estressado e mais aqui graças a esse S18 aqui, é, Isis, acho que é isso, Isis né, então um grande beijo aí para você Isis, beijo no coração, te gosto muito, salvou, mas coraçãozinho, o cara me deu uma porrada de bagulho aqui, agora se esta porra não sair, aí vai, porra vai feder, e quando eu digo feder, eu uso feder com todos os R's, vamos lá, agora não tem desculpa, item tem para o ladrão, vamos lá, não foi, vamos para mais 30, que Deus é paz, essa porra está gastando, vamos lá, foi, com 30, mais 30, aê, essa buceta foi, essa buceta foi, tá vendo se não fosse com essa quantidade de itens que o maluco me passou, Deus é pai, não é padrasto, agora tem que jogar o que, é a de defesa, não é a de defesa, isso aí precisa de 10, de 100 desse trequinho, e a de ataque, eu tenho, vamos lá, vamos dar um ordenar aqui, eu preciso de 2, 2, 2, vamos no desconto, acho que aqui vende, aqui 2, pronto, fizemos essa goiaba, fizemos essa goiaba, fizemos essa, 15kk, 15kk, 85kk de HP, 1.3 barra 1.1kk de defesa, ok? Agora vamos retirá-la, vamos retirar, vamos retirar, vamos pegar isto, isto, deixa eu ver o que mais aqui tem pra pegar, eu jurava que eu tinha do outro, é pouquinho, mas é alguma coisa, né? Isso aqui, vamos ordenar aqui, eu rodei a roleta, eu acho que eu peguei esses trecos, deixa eu ver se eu peguei, hum, é muita coisa pra mim olhar, vamos ver se tá por aqui, não, 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 tá aqui não, Gabriel, será que você não pegou? Será que você não pegou? Se não pegou, você vai ter que gastar com cash, problema, eu gastar o cash, depois eu ver que eu peguei, aí eu vou ficar muito puto, não tá aqui, a porrada dessas azulzinhas aqui, vamos ver, vamos olhar tintinho por tintinho, não, 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 não tá não, não, deixa eu olhar aqui, vou fazer o seguinte, se tiver na bolsa, vai funcionar, vamos clicar aqui em capa, vai pra lá, auditá-cuja, nem equipe, não precisa fazer isso não, Gabriel, só clicar, não tem pra ativar, preciso disso aqui, preciso de cinco, vamos lá, de cinco, isso, agora vamos, ativar glifo, ativar glifo, ativar glifo, glifo, e glifo, eu posso botar todas de nível 30, no caso seria o correto botar todas de nível 30, como eu não aproveitei bem o penúltimo evento, então eu não tenho tanto, eu vou fazer o seguinte, uma, 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 e uma, não tenho tantos, né, cadê, cadê você meu filho, aqui, vinculado e desvinculado, então vamos lá, vamos botar, nível 5, nível 5, nível 5, nível 5, nível 5, nível 5, como esse aqui dá todos os atributos, dá ataque, dá HP, eu vou para esse aqui que tem HP, pronto, aqui, 11, 11, 11, já é alguma coisinha, né, já é algum atributo, vamos equipar, melhorou pouquíssima coisa, é um sistema assim, de que dá muita coisa, sacou, feito isso, sobrou um cachezinho aqui, vamos usar algumas outras coisas que temos aqui sobrando, sobrando, vamos lá, presente, não sei se essa quantidade vai chegar aos 30 mil, mas, mas, a gente vai upando aqui, como 29 mil, 29 mil, ficou faltando 1k, 1k, vamos agora aqui para a nossa alma do dragão, está em nível 4, com essa quantidade aqui, se eu pegar o nível 6, eu estou satisfaction, está ligado, felizão, vamos lá, meu filho, só clica e vai, dá uns críticos bonitos aí, para a gente chegar no nível 6, a quantidade não chega no nível 10, nem se eu quisesse, isso meu filho, só vai, vai feliz, vai pela sombra, vai tranquilo, já pegamos os 5 já, dá uns críticos bonitos aí, porque, quem sabe a gente chega no 7, mas, chegar 6 já está bom já, vai, vai, vai filho meu, olha, pegamos o 6, qualquer coisa a partir daqui de cima, é lucraço, será que isso, será que, dá crítico, isso, chuva de crítico, quanto mais crítico, melhor, isso, critication, 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 dá critication, dá os critication, vai crítico, 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 dá crítico, vai dar crítico, dá, dá mais uns 4 críticos aí, que eu fico feliz, dá crítico, 1, 2, 3, crítico, vai, opa, será que pega 7, será, 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 opa, vai pegar 7, cuzão, vai pegar 7, pega 7, pega 7, pegamos 7, foi, 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 foi ele, vamos ver o que mais temos aqui, os caras abriam pra caramba, ah, é feito isso, olha só, consumer point, tá quase lá, quase lá, vai gastar esses 100k aqui, pra gente, pra gente estourar, estourar, eu preciso de espaço, e eu não tenho, eu preciso de espaço, essa porra, essas bolinhas azul, é muita bolinha azul, ela que tá me ferrando, se ela está me ferrando, eu vou ferrar ela, deixa eu ver aqui o negócio, cadê, eu odeio quando eu não acho nada, então deve estar aqui, mas não tá aqui também, ué, onde foi para esta beseta, tá aqui, achei, tá, agora, vamos aqui, novidade, deixa eu fechar isso aqui, vamos pra cá, isto, hum, que é varinha de soquete, desse aqui, esse aqui que é o cara, esse cara é você, bora começar, o pai esta bagaça, o pai esta bagaça, será que dá pra pegar aqui, um, ou não tem espaço, não, eu não tenho espaço, vamos voltar lá no baú, deve ter espaço lá, para guardar alguma coisa, tem um espacinho, guarda de chave gama 2, vai pra lá meu filho, isso, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, isso aqui deve guardar no baú, não pode ter guardado no copo, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai, vai, vai tranquilo, vai feliz, joga isso aqui fora, joga isso aqui fora, joga isso aqui fora, vai feliz, vai feliz, vai feliz, feliz, joga isso aqui fora, joga isso aqui fora, é né, agora desbugou o bagulho aqui né, cadê, desbugou, desbugou, tem que usar isso aqui pra, desbugou, 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 pronto, agora tem espaço, não tem espaço, tem espaço, não tem desculpa, desbugou, aqui, deixa eu fazer um negócio aqui, agora elas que são elas, deixa eu ver um negócio aqui, eu tenho 66 dias, então vamos abrir aqui, 250, agora tem que pegar a recompensa ali, quando eu pegar a recompensa eu vou tá, aí no caso não, antes disso aqui eu tenho que pegar 66 que eu tenho, né 66 66 mais 50 que eu ganho da recompensa, 116 então eu tenho que pegar 250 menos 116 134 vamos lá 134 isso isto isso eu faço o último de defesa, não vai conseguir fazer os dois preciso dizer esse 100k aqui, precisa de mais uma opção de coisa não daria pra fazer o último não dá mas não tem problema e o que acontece agora, galera o que que acontece agora eu vou vou terminar esse vídeo tá, muito obrigado por assistirem e aí eu vou começar o Pão Místico, tá ligado quando chegar no último eu venho pra gravar e a gente vem aí pra fazer qualquer outra coisa tá bom, bom gente, muito obrigado por assistir esse vídeo não esqueçam de se inscrever no canal não esqueçam de dar aquele like e compartilhar nas redes sociais valeu galerinha, partiu, fui